O Tribunal de Contas do Estado do Acre, por meio da Escola de Contas, Conselheira Alcides Dutra de Lima, realizou a capacitação de mais uma turma de 50 servidores públicos com o curso básico de licitações e contratos. O presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Cristóvão Messias, fez a abertura do curso dando boas-vindas aos participantes. O curso teve uma carga horária de 14 horas e foi ministrado pela Auditora de Controle Externo a administradora Ana Cristina de Araújo, na sala de treinamentos da Escola de Contas, nesta quinta e sexta-feira, dias 18 e 19 de julho. Participaram da capacitação servidores das Secretarias Estaduais de Educação, Saúde e Procuradoria-Geral do Estado, além das prefeituras de Senador Guilmar e Rio Branco.